Oi gente, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui feliz pra trazer a resenha desse produto aqui. Fiquei um tempo, sabe, me negando realmente a adquirir esse kit aqui, já que eu tinha odiado aquele lá, o da Eudora, né? Então aquele kit lá da Eudora eu não gostei, eu achei, assim, um shampoo muito limpante. Não gostei muito da máscara, do resultado da máscara, enfim, assim, foi um kit que eu não gostei, o óleo também. Enfim, assim, foi uma sucessão de tragédia, sabe, pro meu cabelo. Então aquele kit deixou meu cabelo, sabe, assim, desgrenhado, enrijecido, com aquela aparência de, como se fosse, assim, pior que um efeito rebote, sabe? O cabelo ficou bem áspero, bem áspero mesmo. Então aquela linha eu não gostei. E aí quando eu olhei a composição dessa linha aqui do Boticário, eu acabei também pensando assim, ah, deve ser mais do mesmo, deve ser, assim, muito parecida com a da Eudora. Sendo que, assim, a principal diferença dessa linha aqui do Boticário pra da Eudora é que a da Eudora, ela vem, assim, basicamente os mesmos ativos, mas que ela vem também com alguns aminoácidos da queratina. E, assim, na realidade, realmente, a cauterização é um procedimento de salão que visa trazer reposição de queratina pro cabelo. Então é pra um cabelo que tá danificado. Não necessariamente um cabelo que passou por química, tá? Claro que os cabelos que passam por química, eles têm um dano bem maior à queratina, mas também tem aqueles cabelos virgens que sofrem muito com fontes térmicas, que sofrem muito com água da piscina, água do mar, o cloro da água natural, né, das nossas casas. Então, assim, cabelo virgem também precisa de uma reposição de queratina. Sendo que, assim, vocês sabem que eu tô passando transição capilar, e essa minha parte aqui é a minha parte virgem de alisamento. É a parte que tem menos danos. É a parte seca, ressecada, por natureza, mas é a parte que tem menos danos a nível mesmo de córtex. Então, essa máscara que eu senti, assim, essa linha que eu senti, que realmente, assim, trouxe uma coisa muito forte, sabe, pro meu cabelo. Então, eu não gostei. Eu achei, assim, que o shampoo tira muita coisa do cabelo. Então, eu considero que essa linha aqui, pra um cabelo que tá mais danificado, o shampoo é péssimo. Já com essa outra aqui, foi outra história, né, tanto que vocês já estão vendo aqui o resultado do meu cabelo. Então, eu adquiri o shampoo, o condicionador e a máscara. Eu comprei lá com a minha consultora Amanda. Um beijo pra minha consultora Amanda. E, assim, se você não tem consultora da Eudora, do Boticário, né, ou até mesmo se você não quer comprar nas lojas físicas, você pode comprar online, né, através do site, aí, do Boticário, através do site da Eudora. E aí, você pode comprar pelo Cuponomia. É só você acessar o Cuponomia pelo link que eu vou deixar aqui e se cadastrar. E aí, se você quiser adquirir esse kit, né, ou qualquer outro produto do Boticário, já que a gente tá aí, já na Esquenta Black Friday, você pode entrar lá pelo Cuponomia, digita o Boticário, que você já vai ter o seu cashback. Então, você vai fazer sua compra naturalmente, tá? Inclusive, ele, lá no Cuponomia, também disponibiliza alguns cupons que a gente não vê aí pela internet, tá? Então, é uma oportunidade muito boa de reaver uma parte do dinheiro, ou seja, o cashback, né? Então, isso faz com que a gente economize mais, né? E aí, você se cadastra e já baixa o aplicativo do Cuponomia, porque, dessa forma, fica uma comunicação muito machassa. Muitas vezes, tem promoção e o Cuponomia já vai te mandar as promoções que são interessantes pra você, porque, através do aplicativo, o Cuponomia passa a entender mais quais são as suas opções de compra, tá? Vamos lá. Essa linha aqui, SOS Cauterização, promete cauterizar os fios de danos químicos na primeira aplicação. E o Boticário, ele foi, assim, lá no âmago, sabe? Dizendo que recupera o fio de até 15 anos, tá? Então, assim, nossa, assim, a gente sabe que um cabelo não dura 15 anos, né? Então, seria, assim, muito, muito tempo. Mas, eu acho que eles quiseram dizer, assim, ah, você que já faz química há muito tempo, né? E tal, você que tá sempre danificando o seu cabelo. E vamos falar aqui da composição do produto, né? Toda essa linha aqui, ela vem com a queratina biomimética. Então, que é uma queratina vegetal, que eu já falei pra vocês, que é a união, basicamente, de três proteínas do trigo e da soja do milho, que traz uma reposição de massa pro nosso cabelo, mas sem trazer enrijecimento. Então, esse é o benefício da queratina vegetal. Então, tanto faz chamar queratina vegetal, como queratina biomimética. Mas, saco falando do shampoo, né? Então, ele é, pra mim, o melhor shampoo do Boticário. Porque, assim, geralmente, os shampoos do Boticário são shampoos que ressecam mais meu cabelo. São shampoos que têm um pH mais elevado justamente por aquilo que eu já falei pra vocês aí no vídeo de shampoos para cabelos porosos, né? Que aqui no Brasil, as empresas lançam muito shampoos que realmente trazem aquele poder de limpeza mais forte. Porque a população brasileira tá mais acostumada com essa sensação. Mas, esse shampoo aqui, ele é maravilhoso. Ele é assim, é quase transparente, mas ele tem um percentual aqui de ser perolado. Tem um cheiro maravilhoso. Toda essa linha tem um cheiro muito bom. É um cheiro, assim, de doce, sabe? Um cheiro doce, mas floral, ao mesmo tempo, uma coisa chique. E uma coisa, assim, que também lembra um pouco o incenso. Então, achei o cheiro bem bom. Um cheiro, assim, mais comum do Boticário, né? Esse shampoo, ele não é liberado para a técnica do Lopu. Realmente, ele vem com só do laureate sulfato na composição. Mas, é um shampoo que, de cara, ele já apresenta aí na composição, né? Proteína da soja. O extrato da ceratona silíquo, né? Que é uma alga. Vem também aí com proteína do amaranto. Então, a proteína do amaranto trazendo o corpo para o nosso cabelo. E, na sequência, vem aí completando, né? A queratina vegetal com a proteína do trigo e a proteína do milho. E, assim, é um shampoo que também vem ácido lático. Eu sinto bem a presença do ácido lático. Então, ele traz uma baixa de pH. Ele traz um equilíbrio muito bom para o cabelo. Então, ele é um shampoo maravilhoso para todos os tipos de cabelo. Desde aquele cabelo mais danificado até aquele cabelo que tem progressiva. Sabe que você quer manter o selamento por mais tempo. É um shampoo maravilhoso. Um dos melhores nacionais que eu já usei. Tanto esse aqui, quanto aquele Nutriolos Poderosos. Da Eudora também são... Nossa, são dois shampoos incríveis. E agora, vamos falar da máscara, né? Essa máscara aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu já usei ela duas vezes. A primeira vez que eu usei, eu usei ela apenas com shampoo, sem o condicionador, sem passar alivinha, nem nada. E, ó, de duas vezes que eu usei, olha o pouquinho de produto que eu usei, gente. Então, é uma máscara que ela, assim... Você pode sacudir aqui que ela não cai. Ela parece uma manteiga. Você olha assim, ela parece uma manteiga, né? E ela tem uma textura muito boa. Muito boa mesmo durante a aplicação, sabe? É uma máscara que super derrete o cabelo. Eu também senti que a da Eudora derrete o cabelo. E aí, o tempo de pausa é um tempo de pausa aquele que a gente ama, né? De três minutos. Mas aí, como eu estou passando por transição capilar e a minha parte de baixo, né? A parte, assim, mais fininha do meu cabelo. Eu sempre começo aplicando pela parte de baixo. Então, eu deixei um tempo de pausa de três minutos embaixo. E aí, depois eu vim aplicando em cima e deixei um tempo de pausa de dois minutos. A aplicação é muito, muito suave. Ela faz um leve espuminha, sabe? Por mais que eu tenha secado o meu cabelo na toalha. Mas é uma máscara, assim, que tem uma textura até bem condicionante. E aí, enxaguei a máscara, né? Assim, sai uma quantidade até legal de produto. Mas o cabelo fica, assim, super derretido. Mas quando eu termino totalmente de enxaguar a máscara, eu sinto, assim, que o cabelo já está mais encorpado. Então, eu não senti que a máscara pede um condicionador mais para trazer uma resenha mais completa para vocês. Eu apliquei o condicionador. E aí, com o condicionador é que fica mais maravilhoso ainda. O condicionador, ele tem, assim, basicamente a mesma composição do shampoo e da máscara. Com a diferença que, claro, né? É um condicionador. Então, ele traz um selamento maravilhoso. Esse condicionador é muito bom para você intercalar com a máscara e também para usar após a máscara, tá? Então, eu apliquei o condicionador. Fiz o enluvamento. Ele perde um tempo de pausa de um minuto. E aí, eu já enxaguei. E deixei o cabelo secar aqui natural para vocês. E, gente, olha, o cabelo ficou um espetáculo. Um espetáculo mesmo. Eu amei a ação de toda essa linha. Desde o shampoo. Olha como o cabelo está brilhoso. Desde o shampoo até o condicionador, né? Eu não adquiri o óleo. Nessa linha aqui também tem um óleo. Mas eu não quis adquirir porque eu já tenho muitos óleos aqui, né? Em casa. Então, assim, e também porque eu fiquei super chateada com óleo da Eudora. Aí, eu preferi não adquirir. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês que desse lado aqui, eu apliquei aquele levin Nutri Rosé da Eudora. Que é um levin que eu gosto bastante. E ele, ó, deixou aqui o cabelo mais comportadinho, com menos frizz. Bem baixinho, né? Já desse lado aqui, eu não apliquei o levin. Vocês veem, assim, que ficaram aqui algumas áreas que são mais chatas do meu cabelo. Essa parte aqui de cima, minha, costuma não ter, assim, uma definição, sabe? Uma parte bem chata. Mas, ainda assim, vocês veem que o meu cabelo, ele está bem comportado. Ficou um cabelo assim, ó. De cima até embaixo. Um cabelo cheio. Gostei muito, muito, muito mesmo da linha. E, com certeza, eu achei que o condicionador faz muita diferença. Apesar de que, com a máscara, o cabelo já fica bom. Já fica ótimo. O máscara e o condicionador fica melhor ainda. Então, eu gostei demais aqui. Eu senti, assim, que meu cabelo, ele ficou bem macio. Ele ficou bem selado. Um dos grandes resultados aí da cauterização é trazer esse selamento para o cabelo. Então, eu acho que essa linha aqui super cumpriu. O que eu acho que a da Eudora não cumpriu, tá? Meu cabelo ficou, assim, áspero. Com a da Eudora, eu não gostei. Mas, assim, vou comentar aqui com vocês o seguinte. Seu cabelo, ele está bem mais danificado que o meu. Seu cabelo é aquele cabelo que está sofrendo muito, que sofre muito aí com o dano térmico que você passou por antes, coloração, a coloração, com certeza, vá na da Eudora. Porque a da Eudora traz um resultado mais forte em relação à reconstrução. Essa aqui, eu gostei mais, né? Essa aqui do Boticário, eu amei. Nossa, eu fiquei apaixonada. Mas, se você tem um cabelo mais danificado que o meu, com certeza, você vai obter um resultado melhor com a da Eudora. Eu só não recomendo, a Eudora, o óleo e o shampoo. O shampoo, realmente, assim, para um cabelo que está danificado, vai danificar mais ainda. Aí, que vai aumentar a sua porosidade. Mas, a máscara, juntamente com o condicionador e um shampoo, assim, que você já gosta, que você já usa aí. Realmente, faça isso, porque você vai gostar bastante, eu tenho certeza. E, assim, se você quer uma cauterização ainda melhor do que essas duas aqui, Eu recomendo para você aquele kit de cauterização da Estronda. A Estronda, assim, é uma marca profissional que eu acho maravilhosa, maravilhosa mesmo. Mas, Milena, vê, você está fazendo a resenha dessa linha que você está citando. É outra, ou uma outra marca, um outro kit. Sim, gente, porque, veja só, um cabelo que está mais danificado, ele precisa de uma carga de queratina maior. A queratina biomimérica, ou seja, a queratina vegetal, ela vem mais para repor massa do que mesmo trazer aquela força, sabe, para o cabelo. A queratina, ela tem um poder fortalecedor, um poder reconstitório bem maior do que a queratina vegetal. Mas, se você não gosta da queratina hidrolisada, você vai no do Boticário. Se você ama, você vai na da Estronda. Então, assim, seria a ordem, a ordem seria, né, do cabelo menos danificado com o cabelo mais danificado. O do Boticário, da Eudora, da Estronda. Se você tem o cabelo mais danificado da Estronda, um cabelo, assim, mais danificado que o meu, da Eudora, e um cabelo, assim, mais ou menos feito o meu, que você está procurando, além da reposição de massa, maciez, vana, do Boticário. Então, tem essas três linhas aí que são ótimas para determinados graus de dano do cabelo, tá? Então, foi essa aqui a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu cabelo, porque, assim, eu estou aqui apaixonada pelo meu cabelo. Se você já usou essas linhas, deixa aqui no comentário que a gente vai amar saber, tá? A tua opinião. E se você está chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Muito obrigada por assistir a mais um, gente. Super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.